No programa de hoje, o cantor e garanhão que arranca suspeiros na internet. Oh, foi chegando. Filho, por favor, desligue o microfone. Oh, foi chegando. Ex-participante da Fazenda e paizão da Pietra. Obrigado, amigo. Tamo junto, valeu, gente. Peraí, Biel. Palmas para Gabriel Araújo Marins Rodrigues Robbiel. Olha o Biel aí, ó. Tá bonito, hein? Tá bonito, hein? Pegou a referência. Peguei a referência, não é Fred Merck? Pegou a referência, o croppedzinho, a jaquetinha. Está bonito pra caramba. Dá pra lançar uma dessa, não dá? Lógico. Não, eu não sou velho. Não, é nada. Outro dia eu tava com a calça rasgada. E alguém chegou pra mim e falou, pô, o cara é da sua idade usando calça rasgada. Se comporte. Aí eu pensei, eu falei, pô, talvez essa pessoa tenha razão que eu tava com uma calcinha rasgada. Usar uma bandana. Naquele style. O que eu vou usar? Vou fazer o quê? Eu tô sentindo isso, virei pai agora, né? Eu saio com essa jaqueta cropped pra rua, a galera fala, mano. Não, mas você até é artista. Garante. Você acha que é artista? Hoje eu fui fazer um especial de Dia dos Pais no Hoje em Dia. Tava ao vivo lá na Record. Ah, é? Aí eu falei, cara, eu vou fazer um programa de pai, eu preciso me vestir como um pai. Né? Uma pressão, né? Você tem uma filhinha já, né? Dois anos. O que mudou na tua vida com... Cara, mudou tudo. Emílio, muda tudo. Quem tem filho sabe o comprometimento, cara, o tesão que é você viver aquilo ali. E casou num momento da nossa vida em que a gente tá podendo viver cada momento mesmo da paternidade, da maternidade. Pietrinha tá tendo o máximo de atenção que ela poderia ter. Ano que vem vai entrar na escola, eu já tô com o coração apertado. E na tua carreira, o fato de você ser pai, você repou a música, você pensou, a música vou um pouco mais pra cá, mexeu também na tua carreira? Cara, assim, vamos dizer, eu tenho que falar que não, porque eu tô parado sem fazer show fora da estrada desde 2017. Caramba, passou o Vitor Luel. Você tava morando em Los Angeles. Então, depois de 2017, eu fiquei lá há três anos, voltei pra fazenda, pandemia, mercado horrível. Você fez fazenda? Sim, em 2020. Aí veio a pandemia, né? Foi na pandemia. Foi na pandemia. A gente ficou duas semanas já confinados antes de entrar na fazenda já, sem celular, sem nada, pra justamente... Acho que mexer um pouquinho com o psicológico também, né? Que é bom pra eles. Sim. Mas também por conta da pandemia. E aí... Desculpa. Oi. E aí, você deu uma pifada, porque a fazenda, meu, falou da fazenda agora, a maioria da galera que vai lá, não é fácil fazer reality, né? E ainda veio pandemia. Foi meio tilt. Você ficou meio doidão lá ou não, depois? Cara, eu já vinha morando sozinho há anos ali nos Estados Unidos, já sem minha família, já tava meio que tinha aprendido a lidar, me acostumado com aquela situação toda. Então, quando a gente entra ali, a gente tem que ter noção de que tá valendo um milhão e meio de reais, né? Pode mudar a vida de qualquer um que tá ali dentro. Às vezes a pessoa vai fazer uma parada com você ali dentro, que às vezes não é pessoal, mas é do jogo dela e você tem que entender, né? Então, acho que tudo correu perfeitamente pra que eu conseguisse, né? Muita gente fala, pô, você foi campeão, porque não tinha como tirar da Jojo, né? Já era dela o título, né? E a galera dentro da casa agia, assim, né? A galera tinha um respeito absurdo por ela, medo, né? Quebrando garrafa, amazando tudo. A gente... Maravilhoso. Não vou votar nela senão. Lógico. A assinamão é um testado de óbito, né? Então, a gente ficava naquele, né? Então, foi muito gostoso. Foi uma experiência muito boa. Tá exposto na mídia por quatro meses em rede nacional. Foi muito bom pra mim. Que fui exposto muito cedo, como criança, né? Com 16, 17 anos, já tava aí em rede nacional. E a galera pôde acompanhar um pouco da minha evolução como pessoa mesmo. Foi muito bom pra mim. Foi possível. Nessa evolução, Bia. Nessa evolução, até falando musicalmente falando. Todo mundo que para, todo mundo faz uma pausa sabática obrigatória. Também, vê um pouco do que estava fazendo e o que pode melhorar. O que você analisou do cenário musical, que de repente agora você voltando vai fazer diferente pra você ser abraçado por essa galera aí que tá ouvindo o que tá ouvindo. Galera nova, né? Geração nova. Exatamente. Muitas vezes, muita gente que tá até assistindo agora nunca soube quem era o Biel, né? Vocês falaram sobre, ah, os MCs começam no funk e tiram o MC, né? Eu tenho certeza que nenhum MC quis isso. Quem tirou foi por força maior. Então, assim, você pega o funk, que é de origem de comunidade, música urbana. Galera que é empreendedores, cara. Os artistas do funk são empreendedores. Eles começam a acreditar antes de todo mundo. Eles acreditam na arte deles e lutam por aquilo. Aí você bota numa gravadora, o cara não pode fazer mais nada do que ele tava acostumado a fazer. Ele tem que fazer uma psicologia de... Tem que mudar a psicologia de trabalho pra aquela linha de produção de gravadora. Tem que aparecer no story o tempo todo, postando três, quatro, cinco links diferentes de clipes, de isso e daquilo. Ah, mas isso é ser influencer, ser artista. Isso é você trabalhar com rede social. Mas, ao mesmo tempo, e a arte ali da pessoa? Se o cara não leva jeito pra dançar tiktok, ele não pode fazer música? Hoje o cantor tem que... Tem que render na rede social e mostrar a parte artística, né? Cantar mesmo, né? Mas render na rede social é uma arte. Lógico. Tem gente que faz sem fazer força. É, porque quando você vai, quando você vira um sucesso, a pessoa quer te mudar. Ela quer moldar você, porque ela fala, se você for por esse caminho, você vai chegar a isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Então, é muito difícil pras pessoas, pro artista que faz sucesso, às vezes você fez lá com uma música. E é o que você acredita. Mas vem a garotar. Abrir o espaço pro funk. Então, assim, eu acho que foi um... Me precipitei muito em aceitar essa retirada do MC do nome, porque não precisava. O funk já tava gigante. Eles estavam com um pensamento retrógrado em relação ao funk. Não, vamos ampliar os horizontes. Vamos, é, Biel, cantor Biel, a partir de agora e tal. Mas, cara, eu vou praticamente renegar tudo que eu construí até aqui. Perder a essência, né? O funk que me trouxe até aqui, a essência. Galera que não vai entender. Ah lá, o cara já se corrompeu, vamos dizer assim. Então, hoje, você vê, a identidade do funkeiro é mais mantida, porque o funk tá gigante. É. Anitta, a nível mundial, né? A gente vê hoje representantes do funk aí a nível mundial, Ludmilla, cara. É muito grande, né? Muito grande. Você entendeu? Então, hoje, não tem mais essa... Eu acho que eles faltam um pouquinho de sabedoria com o estágio do movimento funk daquele momento. Ele não ia precisar. Não ia precisar que fizesse aquilo mais. A gente já tava onde a gente queria chegar, sabe? Galera lá de trás, Marcinho, Bochecha, né? Foda com dois mil, né? A galera já trabalhou. Eles fizeram esse trabalho lá atrás pra gente hoje poder estar já com o funk. Uma televisão de nível nacional, sabe? Então, acho que foi um erro muito grande, mas também entendo, né? Não, é a diretriz lá que você tá falando. O seu sucesso... Como você falou. Pô, você era no Mion, né, cara? Um sucesso stratosférico, assim. Que era meio misturado. Legendário. Legendário. Onde que você estourou, você acha que na televisão, cara? Foi na Princesa e o Plebeu, que era feita pelo Netinho de Paula. Aí, depois do Netinho, veio lá o Celso, saiu o Gugu e tal. O Celso chegou a fazer uns episódios com o MC Gui. Que isso? Mas, cara, não sei o que aconteceu, que não fluiu, que me convidaram e foi um sucesso absurdo. Marcou minha vida. Hoje, você fala da Princesa e o Plebeu. A galera lembra já do Biel ali na situação. Então, meio que... Aquilo me posicionou demais na rede nacional, cara. Tipo, viria uma realidade, né? Porque eu fui um artista que veio da internet. Se eu não tivesse tido aquele acesso desenfreado à internet desde os 13 anos, quando minha tia dos Estados Unidos me deu um iPhone e eu baixei o Twitter, eu acho que talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei. Mas, ao mesmo tempo, tem os ossos do... Tem os ônus e tem os bônus, né? Você ter um acesso desenfreado à rede de internet tão novo, você não tem maturidade pra ter controle sobre as suas falas e tudo mais. Você acha que... Eu converso hoje com... Você acha que essa exposição prejudicou? O que você falaria há 10 anos atrás pra você pra dar uma freada nessa parte ruim de exposição das redes sociais? Sempre tá postando, sempre tá... O que você... A dica que você daria pra você lá atrás? Cara, todo mundo fazia isso. Todo mundo. Seria hipocrisia minha falar, devia ter feito assim. Não teria feito assim, sabe? Todo mundo fazia assim. Eram muitas piadas. Era pânico. Imagina o pânico hoje no ar, como era lá na época de 2010 e 2000... Vai, Sabrina! Imagina vocês, porra, levando o Dengue pra Argentina. Caraca, umas paradas muito loucas que antigamente acontecia. Acontecia. Era assim, né? Era assim. Era desenfreado. Era uma parada que qualquer um falava o que pensava. Vários artistas tiveram depois problema com tweets antigos e tudo mais. Então, a gente tá passando por uma era de conscientização da população muito grande, né? De equilíbrio muito grande. Então, certas coisas não cabem mais. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tivesse feito assim, será que eu estaria onde eu tô hoje? Será que eu seria o pai que eu sou pra minha filha hoje? Será que eu teria aprendido tudo que eu aprendi nessa jornada maluca de altos e baixos, mas que hoje eu tô aqui vivo? Entendeu? Mas hoje você vê o funkeiro ostentando a mansão, ostentando o carro, ostentando o ouro. E muito pouco se fala na música. Isso é uma coisa que é certo? Porque, cara, o cara é um músico. Mas pouco se fala na música. Mas se vê o corte e o canal dele do YouTube. Isso é uma modernidade ou você acha que tá errado isso? Cara, isso é muito em conta também do crescimento do funk, sabe? Porque hoje em dia não tem mais espaço pra colocar o funk estourado lá. Porque é muito funk que estoura o tempo todo, entendeu? Então, assim, a galera, principalmente de geração Z e tal, eles gostam desse contato mais direto com o artista. De consumir esse conteúdo exclusivamente pra ele. Tem que esperar ir pra TV, pô, já gravou, já não é mais novo, vai passar o programa, já tem duas semanas que foi gravado, isso e aquilo. Então, às vezes, hoje, eu acho que talvez não seja a mídia que não esteja dando mais espaço, né? Acho que hoje o funk conquistou uma estabilidade ali que hoje é bizarro. É que se eu te perguntar hoje, vai, da época de exposição lá, que a galera tava o tempo todo em TV, por exemplo, uma música do Kevinho. Você vai lembrar? Da música talvez não, mas dele, isso. Aí beleza, aí você vai lembrar. Aí hoje, alguém que tá o tempo todo na mídia, tipo assim, vai, pra te falar, só pra te dar uma noção de como as coisas mudaram. Daniel, tá na dança dos famosos e tudo mais, canta uma música dele aí. Você vai ouvir minha declaração de amor. Então, assim, eu digo que antigamente era pouco espaço e era pouca gente fazendo. Mas hoje é mais vídeo do que música. Hoje é muito mais gente fazendo, cara. Então não chega muito mais como chegava antigamente. Estourando muita gente. Você entendeu? A galerinha sabe. Galerinha sabe. Qualquer um, até da minha idade, um pouquinho mais. Eu tô, mano, nesse mundo paterno aí. É muito... Você acaba ficando desligado um pouco do que tá acontecendo. Ah, mas você quer fazer sucesso. Você gosta de fazer sucesso. Você tem que fazer barulho. Você sempre fez barulho. Essas brigas aí que tá tendo aí, esse Fight Music Show. Você não quer chamar ninguém pra porrada? Porque aí ia acontecer. Opa! Quem que você ia chamar? Eu fiz... Eu tava com luta marcada, contrato assinado e tudo mais. Patrocínio com o Thomas Costa. Ah, o Thomas Costa que fez lá. Do Carrossel. Quem é o Thomas Costa? Ele... O ator. Carrossel. Você tá bonito. Pra que você não precisa de nada. Meu, dá uma ligada. Olha o cara lá. Olha o style. Posso falar, meu? Feliz ano novo. Dá presença. Olha o style que ele tá. Gringo, gringo. Tá gringasso. Tá um puto style. Show de bola. É, peraí. Que briga. Eu tô cegando, hein? Não tá? Hein? Ó! Esse cordão, cara, é em comemoração. Ganhado a ouro. Eu tô lançando... Que banhado, rapaz. Você aí era um peru? Você tá louco? Eu tô lançando um projeto de 10 anos. Você sabe o que eu acho muito legal? Porque isso aí é o respeito que você tem com o público. Não é que é... Sim. Porra, o cara tá... Você tá... Presença. Tá presença. Ah, cara, tipo, muita gente fala, ah, eu gosto de ser eu mesmo. Eu sou eu mesmo e é isso que vende. Mas ao mesmo tempo, tá. Eu já sou eu mesmo, né? Eu gosto de aprender. Eu gosto de... Da parada imersiva da coisa, né? Fui pros Estados Unidos. Não fiquei lá moscando. Não fiquei lá brigando com o gravador. Fiquei também estudando music business. Ficou lá em Marina Del Rey. Marina Del Rey. Cara, toma as corras. É, vai lá de Santa Mônica. Lá da NCP. Eu ia de skate até o pier de Santa Mônica. Todo dia tomou um ice cream. O que você aprendeu lá? Agora você vai lá. O que você trouxe lá? O que chamou a atenção de experiência? Cara, eu pude... Como o Fuzil falou, eu fiquei muito tempo no olho do furacão. Lá eu pude sair do que tava acontecendo, dos holofotes e tudo mais. E entender em que momento que eu tava da minha vida, né? Quem eu era. Eu tinha sido tomado pelo sucesso, pelos compromissos fúteis e tudo mais. As amizades que... Hoje não tem um do meu lado que tava lá naquela época de sucesso. Caramba. É muito louco, né? É doideira. Eu pude... Foi muito mais do que conhecimento na música e tudo mais. E falar que isso e aquilo foi mais pessoal. Pra me reencontrar mesmo. Foi importante. Foi dolorido, mas foi muito importante. Muito importante mesmo. Você vê que o Gabriel que saiu daqui em 2017 e que voltou pra Fazenda em 2020, em três anos, teve uma evolução que muita gente aí na vida não aceita. E na Fazenda você ganhou a... Você ganhou os caras, né? Na Fazenda você ganhou... Carisma, né? Teu carisma, o sujeito que você é. Eu tava com muita polêmica. O que acontece assim? Você me corriga. Você viveu um momento difícil, cara. Turbulento. Todo mundo começou a... Muita coisa, notícia... Deve ter sido tenso esse momento. Tudo se virou contra mim. Ele foi um momento de... Twitter. A maior pane da minha vida. Foi mais grave foram os tweets, né? Que saíram com datas e mesmo assim a galera julgando como se fosse do momento. Como se o Biel tivesse falado aquilo naquele momento. Aí você pega Felipe Neto fazendo vídeo das torcadas do Biel e não sei o que. E aí, Bibi, aquilo me afundou numa vala, numa sarjeta que falava cara, quem que eu... Quem eu sou, né? O que que tá acontecendo, né? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Fátima Bernardes, ao vivo falando, é, pô Biel, precisa parar um tempo mesmo pra ele refletir. Isso aí que ele tá falando. Gente, olha a data. Os caras são os filha da puta. Olha a data. Não tem que falar isso. Ele, o cara, ficou, moleque. Olha a data. Pegaram o bagulho depois de 10 anos. Sim. Foi isso, né? Foi em 2016. E os tweets eram de 2011 E tomando bronca na Globo Da Fátima Bernard Fátima Bernard não dá Não dá pra falar Mas eu acho que eu queria ver Sei lá, algum programa Mas sei lá, tava passando o Jornal Nacional E eu, ai que merda É o sucesso Adolescente, cara, com uma rede de internet na mão Um livre acesso A tudo que você quiser postar Pelo amor de Deus, e ainda podendo fazer tudo Com aquele poder, além do dinheiro A fama dá um poder além do dinheiro O Brasil é um país O Brasil é um país muito complicado Porque o Brasil tem um negócio Com sucesso Você vê esse casé O casé agora ele tá tomando porrada Porque tá fazendo sucesso O canal dele Os caras agora tão reclamando Tem um monte de treta com o casé Porque você não pode fazer sucesso Mas o prazer dos caras é esse Eu sei, mas o Brasil não aceita O Brasil, ele fala Você pode ir até onde a gente quiser É Passou dali Eu vou te derrubar Eu vou te derrubar Ficou feliz demais É complicado, cara O cara tá lá, porra, fez um negócio Porra, o cara é sozinho, meu Tá fazendo um sucesso na internet É bom pra ter a transmissão dele, né Sim E agora já tão Tão reclamando Cancelando, né Sempre Sempre acontece esse processo Você fica Mas é o que ele falou Você acha que foi um pouco com você isso? Foi Você chegou muito além do que Que pode Do que pode Muito rápido Então, você vê Isso aí surpreendeu meus pais Que no momento da explosão Quiseram rescindir contrato com o empresário Foi muito rápido Eles não estavam preparados Nem sabiam que eu tinha assinado o contrato Quando foi ver Não, isso aqui já tá rescindido Isso aqui não tem valor Meu filho tem 18 anos Não, ele é maior de idade Ele tem 18 anos Se eu não assinasse o contrato Eu não ia sair da minha cidade natal Eu precisava de alguém Que acreditava na minha carreira Ao mesmo tempo Foi uma treta Por trás das câmeras Que ninguém sabe Então é muita coisa que vai juntando Por exemplo Assinei meu contrato com a gravadora em 2015 Desculpa, em 2014 Final de 2014 Em 2015 Spotify vira Uma sensação da música Do digital Do faturamento Da captação de recursos Hoje o Spotify É 95, 96% Da captação de recursos No digital De um fonograma De um single De um álbum Enfim Então assim Eu assinei um contrato Cedendo 90% Eita O meu direito digital Pra gravadora Porque até então O meu direito digital Não tinha, né Não tinha, gente O que? Eles só vão pegar 10% de show? É nóis Mas eu só vou pegar 10% de digital? Bom, digital é o que? É YouTube Na época era só YouTube Dava Mil, dois mil dólares A cada mês Mês e meio Eu falei Pô, eu vou abrir mão disso aqui Beleza, mas Vou pra rádio Eles botam na sua cabeça Que o artista precisa Da gravadora É complicado Então Logo após Assinatura do contrato Minha próxima música Veio a ter Milhões de streamers No Spotify Eu fiz o cálculo Eu falei Isso aqui tá errado A gente precisa dar uma recalculada A gente precisa estudar Mas é o contrato Que você fez lá Que é o que vale, né? Exatamente E pro resto da vida Vai valer aquele contrato Todos esses contratos Eles não datam Eles não datam os contratos Eles colocam obras Então você tá comigo Cinco álbuns Se eu quiser demorar Dez anos pra lançar Cada álbum Vixe Mas tem que lançar o seu Fui pros Estados Unidos Fiquei três anos sem lançar a música Não vou mais lançar a música Agora eu sou modelo Agora eu sou influencer Agora eu sou Demorou três anos Mas me liberaram Porque ainda tinha mais quatro álbuns Pra entregar pra eles Mas tá liberado então Liberado Hoje eu sou independente Tenho meu próprio selo Mas as coisas antigas É tudo dos caras Tudo deles E o repasse é aquele percentual Então assim A galera fala Abiel, tá com a vida ganha Cara Mas vem aí Toma Gostosa Pimenta 2 e Mozão Exato Exatamente Pimenta 2 foi a reprodução De Pimenta Que foi meu primeiro sucesso Em 2014 Aí reproduzi agora Lancei Pimenta 2 Pra me reapresentar Pro Mas já tá lançado Você vê Esse clipe aí Tá aí o clipe Olha isso Eu gosto Saudades, Emiliano Opa Papai, né Papai fazia um programa assim As novinhas Cara, é tudo orgânico Essa música tá batendo Quase 200 mil views Em acho que menos de um mês 100% orgânico E transferir Do Spotify, do TikTok E tudo Pro YouTube É uma missão Sim É uma missão Quase Você tá manjando Estudou o business Estudou o business Cara, é o Jay-Z agora Tô com 28 Comecei com 16 Está lindo o Biel Ah não, tá louco Eu vou passar aqui O TikTok O YouTube Arroba Biel É muito fácil Tá aqui o Biel Esse grande sucesso Tá aqui ó Nas redes sociais Você pode entrar lá no Spotify Também Tem as músicas novas Ali Pô, prazer te receber aqui Prazer tá aqui Você tá bonitão Te vejo direto lá no Carne Obrigado Opa, tamo lá Aquele palmitinho no bambu É isso aí Palmito no bambu Palmitinho no bambu Essa não sabia Só dando azeitinho Palmitinho no bambu Palmitinho no bambu Não comia direto Ficou com vergonha Não falo Ficou com vergonha Imagine eles Você viu o Emílio com palmito Obrigado viu Biel Obrigado Obrigado Parabéns pelo seu trabalho Parabéns mesmo Vamos lá Faz o break aí Reginaldo Palmitinho no bambu Biel Vem pra cá